Pai, eu preciso de um ventilador novo. Esse aqui tá fazendo um mó barulhão. 30 graus lá fora. Eu não tô conseguindo dormir. Esse ventilador tá bom ainda, filho. A gente ganhou quando eu me casei com a tua mãe. Ah, é? Eu vou ligar ele ali pra te resolver o barulhão. Então liga ele aí pra gente ver qual o problema. Ó, emperou agora. Já faz um barulhinho, mas dá pro já ainda. Ah, então vamos fazer uma troca. Eu pego de vocês lá no quarto. E vocês pegam esse aí. Já, beleza, filho. No dia seguinte. Ué, mudou de ideia, pai? Ventilador novo. Deixa o seu like e se inscreve no canal.